De volta com o nosso meio dia, agora com a política, por aqui o Roberto Azevedo para falar das convenções do final de semana na capital. E a gente começa pela convenção do PSD, PL, Topazio. É verdade, como eu disse anteriormente, foi uma grande festa, um grande movimento, ficou lotado o Centro-Sul, do lado de dentro e do lado de fora. Não tinha nem lugar no estacionamento para vocês terem uma ideia e nas ruas próximas. Vamos dar uma olhadinha nas imagens, porque elas dizem mais do que qualquer comentário. Nós tivemos aí a presença muito forte da candidata a vice na chapa, Mariane Matos, que puxou o Topazio, chamou a Michele Bolsonaro para o palco, que foi uma presença muito forte, ela que é presidente nacional do PL Mulher, o governador Jorginho Mello participou, mas Topazio conta também com outra força, que são os partidos aliados. Com ele, ele é do PSD, estão o PL, que indica o vice, está o Podemos, republicanos, o MDB e o Novo. Quer dizer, é um time muito grande de partidos para fazer a diferença, foi, como eu disse, foi um grande evento. E Topazio diz que topa a briga. Se forem bater obras, está se referindo, sem citar nomes, ao Dário Berger e ao Gia Loureiro, ele diz que topa. E deu um recado para os dois, sem citar o nome. Se vier evento, a gente devolve com tempestade. Palavras de Topazio Neto, que fez este grande evento no sábado. O PSOL, pode voltar para mim, por favor. O PSOL entrou com uma representação dizendo que o prefeito, a campanha dele e a convenção teriam cometido propaganda eleitoral extemporânea, quer dizer, fora de época, porque tinha banderolas do lado de fora da convenção com o nome Topazio, que segundo o PSOL é contra a lei. Vamos ver o que a justiça decide, mas se essa regra funciona. Eu já vi outras tantas convenções, né, seu Fernando, com essa situação. E no domingo tivemos o Progressistas, o PP, que é apoiado pelo PRD e lançou Pedrão e Pontes, né. Pedro Silvestre e o Pedrão, que já foi vereador da cidade, é o vereador mais votado da história do PP, da capital catarinense, é o mais votado da história da Câmara de Vereadores. Antes dele, tinha sido o Ângela Amin. Aliás, a grande homenageada do evento foi a ex-prefeita Ângela Amin, que teve duas administrações na capital. Estão vendo ali aquelas plaquinhas que eles levantaram? Aquilo ali são os calçados que o Pedrão usou nas duas primeiras campanhas que ele fez para vereador, todos eles devidamente furados na sola, porque ele disse que vai gastar de novo, vai gastar sapato de novo. O Espiritão Amin fez um discurso eloquente, lembrou que aquele prédio onde se realizava a convenção foi uma área que foi desapropriada por ele, quando prefeito, para fazer uma obra de saneamento, mas quem pagou a conta no final dessa desapropriação foi a mulher, a Ângela Amin, que foi prefeita da cidade também. Pedrão surge como uma alternativa, o PP é forte em Florianópolis, mas tem apenas o apoio do PRD. Também vai para uma campanha para bater chapa. Tem muita gente aí nessa disputa de Florianópolis e a gente está acompanhando em loco todas as convenções. com exceção do Portanova, que acontecia quase que simultaneamente a do Dário Berger e também do Matheus, a gente não foi, Matheus Souza, do PMB, até porque foi no trapiche da Beira Amada. Então, já temos Dário, homologado. Homologados. Estão Rogério Portanova, do Avante, Matheus Souza, do PMB, Dário Berger, do PSDB, com o Cidadania, é uma federação. Temos Topazio Neto agora e Pedro Silvestre. Faltam na lista o Lela, Vanderlei Farias, do PT, Partido dos Trabalhadores, o Marquito, do PSOL, deputado estadual, também estão na lista, farão convenções neste fim de semana e início da semana que vem. Obrigado, Roberto. Aí está nosso Roberto Azevedo com as convenções em Florianópolis.